Sejam bem-vindos ao canal TechTutors e a mais um vídeo da série Easy Slides. Hoje você vai aprender como colocar um vídeo de fundo aqui no programa. Bem, o Easy Slides só aceita vídeos em formato AVI. Então se você baixar um vídeo em MP4, 3GP, não importa o formato, você vai ter que convertê-lo para AVI. E para isso tem um programinha muito legal chamado Format Factor, que o link para download dele vai estar na inscrição do vídeo. Quando você baixar e instalar, você vai abrir o programa, vai clicar aqui nessa barrinha de vídeo e vai selecionar aqui AVI. Clique em Add File e adiciona aí o vídeo que você baixou. Depois dá um OK e clique em Start. Quando terminar ele vai tocar uma musiquinha e daí você clica aqui em Output Folder, que ele vai lhe redirecionar para a pasta de destino de arquivos convertidos. Você pode copiar e colar em qualquer canto do computador, que fique mais fácil para você encontrar. OK? Então, depois daí de converter o seu vídeo, você volta para cá para os Slides, vem aqui em Vídeo e clica aqui nessa setinha aqui, nessa pasta com essa seta azul. Pode ser que ele abra já o local onde todos os vídeos do programa estão. No caso meu aqui já está aberto na área de trabalho. Eu salvei o meu vídeo aqui na área de trabalho. Então, vou selecionar ele aqui e clicar em Abrir. OK? Você pode ver aqui o formato, que é em AVI. Agora, para adicionar em Item, você vai voltar aqui para as pastas e vai selecionar um desses daqui, tá? No caso, eu vou selecionar o padrão daqui dos Slides. Aí você vai vir aqui em Definir, vai clicar aqui onde tem Vídeo Nenhum. Daí você vai marcar essa terceira opção aqui, olha. E aí você pode selecionar o vídeo que você quer. No caso, eu vou selecionar o vídeo que a gente adicionou lá. Então, clica em Abrir. Para ter certeza, é só dar um Tocar. E só dar um OK. Pronto. Ele vai aparecer aqui em Vídeo Específico. Isso significa que tem um vídeo atribuído a esse item aqui. Então, eu vou passar ele para cá para a área de projeção. E vou dar um V. Olha aí. E o vídeo de fundo já está funcionando aí na sua apresentação. Bem, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda bastante na divulgação. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E também não esqueça de curtir a nossa fanpage lá no Facebook. Que vai estar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que ficou, ou alguma sugestão de vídeo. Por favor, postem nos comentários ou entrem lá no site. E mandem uma pergunta por lá ou alguma sugestão. Ok? Então é isso. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!